É verdade, o cara de São Paulo Quer pagar de santa na escola e no baile nós conhece Caneta na mão na aula, no baile é um beck Na escola é Gui Vitório, no baile é Copão de Jack Grita na boca, é a marmita do moleque Não finge ao que não é, eu revelei a sua história Vixe se ferrou, tá na boca da escola Não finge ao que não é, eu revelei a sua história Vixe se ferrou, tá na boca da escola Não finge ao que não é, eu revelei a sua história Vixe se ferrou, tá na boca da escola O cara de São Paulo É paga de santa na escola e no baile nós conhece Caneta na mão na aula, no baile é um beck Na escola é Gui Vitório, no baile é Copão de Jack E tá na boca, é a marmita dos moleques Não finge ao que não é, eu revelei a sua história Vixe se ferrou, tá na boca da escola Não finge ao que não é, eu revelei a sua história Vixe se ferrou, tá na boca da escola Não finge ao que não é, eu revelei a sua história Vixe se ferrou, tá na boca da escola O cara de São Paulo